Na noite desta quinta-feira, a Escola Cora Coralina do município de Rolim de Moura participou da primeira Feira do Empreendedor. Realizado pela coordenação do SEBRAE, envolveu toda a escola, incentivando assim as crianças em um trabalho de empreendedorismo, já para poder dar um caminho a eles para os futuros bons negócios. A missão do SEBRAE, desde sempre, foi fortalecer o empreendedorismo. Então, o que a gente pensou? Atuar desde o início, desde a pré-escola, com os pequenos já tendo a noção do que é empreender, como investir seu dinheiro, como comercializar, por quê? Muitas crianças saem da escola, já pensam faculdade, mercado de trabalho, mas tem crianças com muito potencial de empreender que não tem a oportunidade. E casando com o empreendedorismo, a educação financeira, que a gente quer estabelecer desde pequeno. A criança que já vem desde pequeno tendo a educação financeira, a educação empreendedora, futuramente ele pode ser um empresário de sucesso e também ter sucesso na sua vida financeira. Para nós foi uma satisfação o SEBRAE ter nos procurado esse ano para fazer a parceria sobre a educação empreendedora, através do JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E aí nós estamos desenvolvendo esse projeto com todas as escolas de ensino fundamental da rede municipal. Nós estamos encerrando com feiras maravilhosas como essa, aqui na Escola Coracoralina. E a nossa intenção, e já foi conversado com o SEBRAE, que para o ano 2020 nós vamos continuar com essa parceria. É algo gratificante ver como as crianças se engajam nesse trabalho. Porque o empreender, ele não é somente pensar como um vendedor. O empreender é você mudar as suas atitudes para a vida, né? Ou trabalhar cooperando, o que você buscar de melhoria para a sua vida no dia a dia. E hoje, trazendo essas noções, junto com o dia a dia da aula, né? No cotidiano da sala de aula com o professor, isso facilita, isso inova uma sala de aula, né? Eles são encantados com as atividades, eles começam a compreender outras ações, como ter mesmo uma reciclagem de brinquedos, né? O material que a gente acha que tem que descartar aí para o lixo, se torna um belíssimo brinquedo. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com o resultado das escolas. Todas as escolas estão de parabéns, os pais, a comunidade, porque eles estão vindo participar e vendo esse encerramento do projeto. Foram quatro meses de total empenho dos alunos, professores e também dos pais. As oficinas envolveram brinquedos, aromatizantes e também temperos. Tudo isso para poder desenvolver as mentes empreendedoras desses pequenos. Os fundos arrecadados com a venda dos produtos, aconteceu assim, os pais doaram 90% do material e os professores compraram alguma coisa a mais que faltou para vender embalagens, o próprio produto. Então, assim, os pais que participaram com os fundos, né, ajudou. E a renda vai ser disponibilizada para a sala de aula. Cada sala de aula vai usufruir da sua renda com a criança. Nada de material concreto, mas para ir para a pizzaria, para fazer um piquenique. Então, assim, cada professora tem a liberdade de escolher que forma ela vai usufruir da renda deste projeto. E os pais, como são os meus, assim, parceiros desse projeto, estão cientes de onde a escola vai aplicar. E, assim, eu fico feliz porque, assim, os pais têm uma confiabilidade na escola Cora Coralina que tudo que a gestão tem colocado, além desses projetos e outros que já foram desenvolvidos, os pais têm, assim, uma aceitação 100%. Então, assim, eu fico feliz e eu sou feliz com os meus pais, os meus funcionários, não só os professores, mas a equipe da cozinha, do portão, a zeladora. Então, aqui é uma equipe. A escola Cora Coralina não é só os professores. E quero agradecer também a SEMEC que tem a contribuir, né, com as escolas, porque a escola é mantida pela SEMEC, que é a Prefeitura Municipal. Agora, as gracinhas que a gente faz, aí é a gestão e os pais.